Na tarde da última terça-feira 11, por volta das 16 horas, uma carreta que transportava 445,30 kg de cloridrato de cocaína foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal na BR-230 em Balsas. O entorpecente estava escondido em um compartimento na carroceria do veículo, que realizava o transporte de soja. Segundo a PRF, a combinação veicular, caminhão e dois semi-reboxes estava transitando muito devagar, possivelmente por excesso de carga, o que chamou a atenção da equipe para proceder à abordagem. A PRF do Maranhão trabalha de forma a combater com veemência o crime de tráfico de drogas no nosso estado. Os policiais são especializados em encontrar essa droga, por mais que esteja escondida no famoso Mopó, o policial consegue verificar através de indícios e encontrar essa droga. Então o nosso recado é que não entre nesse mundo, não seja um escravo do tráfico, não vire mula. Eles oferecem um valor, como foi oferecido para esse caminhoneiro, um valor atrativo, um valor alto, porém, a consequência da lei, após ser preso com tráfico de drogas, a consequência é muito alta, é muito forte, a lei do Brasil é severa e você responderá criminalmente por esse crime. Então a Polícia Rodoviária Federal conseguiu, ano passado, retirar, só em cocaína, mais de uma tonelada e meia. Agora com essa apreensão de quase meia tonelada, o nosso número aumenta cada vez mais, então a gente está, dessa forma, auxiliando toda a sociedade maranhense e buscando o melhor para a saúde pública do nosso estado.